Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, apresentou agora há pouco em São Paulo um balanço da aplicação do primeiro simulado online do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, realizado no último fim de semana. Vamos conversar ao vivo com o repórter Paulo Lassalva, que tem mais detalhes. Paulo? Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TVNBR. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, mais de 584 mil pessoas participaram do simulado. O teste teve 80 questões e segue a metodologia do Exame Nacional do Ensino Médio. O conteúdo foi aquele ministrado em salas de aula até o fim do mês passado. Ainda vão ocorrer mais três simulados do Enem, marcados para 25 de junho, 13 de agosto e 8 e 9 de outubro. Isso antes da prova oficial do Enem. Esta última versão do simulado, 8 e 9 de outubro, reproduz de forma mais fiel a prova do Enem, que é sempre dividida em dois dias. Mas, ao mesmo tempo, não existe um simulado da redação, então é importante que os alunos e estudantes continuem atentos em relação aos assuntos da atualidade. Vale lembrar também que o Ministério da Educação está disponibilizando, a partir de hoje, a plataforma Macflix, com 1.200 videoaulas, justamente para auxiliar nos estudos. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, muito obrigado pelas informações ao vivo sobre o simulado do Enem realizado neste fim de semana. A chama olímpica será conduzida a partir de amanhã pelas cinco regiões brasileiras e o revezamento da tocha começa aqui em Brasília. 148 agentes, entre policiais militares, bombeiros, serviço de inteligência e peritos da polícia civil vão estar junto do comboio que acompanha os condutores da tocha. Durante todo o percurso, o efetivo vai ser de 3.500 agentes. A tocha vai passar por importantes pontos da capital brasileira, como o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, a Catedral de Brasília, a Praça dos Três Poderes, a Ponte JK, o Estádio Nacional Mané Garrincha, a Praça do Relógio em Taguatinga, o Memorial JK, a Torre de TV e a Esplanada dos Ministérios. E amanhã nós teremos uma cobertura especial acompanhando esse revezamento da tocha, não perca. O reajuste na tabela do imposto de renda para o ano que vem deverá ser de 5% e o reajuste no benefício médio pago às famílias que estão no Bolsa Família será de 9%. Com isso, a parcela mensal do programa de transferência de renda vai alcançar R$ 176. Esse valor já vale a partir do mês que vem. Essas e outras medidas foram anunciadas ontem pela presidenta Dilma Rousseff durante as comemorações do Dia do Trabalhador em São Paulo. O evento das três centrais sindicais reuniu milhares de pessoas no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff participou da festa e aproveitou o discurso para fazer anúncios. Entre eles, um reajuste de 9% no Bolsa Família. Hoje, aproximadamente 14 milhões de famílias recebem em média R$ 164 por mês, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. Nós estamos autorizando um reajuste no Bolsa Família que vai resultar em um aumento médio de 9% para as famílias. Quero lembrar que esta proposta não nasceu hoje. Ela estava prevista desde quando nós enviamos, lá em agosto de 2015, o orçamento para o Congresso. Essa proposta foi aprovada pelo Congresso. E, diante do quadro atual, nós tomamos medidas que garantem um aumento na receita deste ano e nos próximos para viabilizar esse aumento do Bolsa Família. Tudo isso sem comprometer o cenário fiscal, que eles gostam muito de dizer que nós comprometemos. Outra medida anunciada é a correção em 5% na tabela do imposto de renda da pessoa física para 2017. Hoje, quem ganha até R$ 1.903,98 por mês não paga imposto de renda na fonte. Esse valor seria ampliado para perto de R$ 2 mil, ou seja, quem ganha menos ficaria liberado de pagar o tributo. A presidenta também anunciou a contratação de pelo menos 25 mil moradias do Minha Casa Minha Vida e Entidades, com os movimentos do campo e das cidades. Falou também sobre a criação do Conselho Nacional do Trabalho, com representação dos trabalhadores, empresários e governo. E disse ainda que o governo estuda ampliar a licença paternidade para funcionários públicos de 5 para 20 dias. Nós também estamos propondo a ampliação da licença paternidade para os funcionários públicos, que é para quem nós temos essa competência. Ao invés de 5, gozar 20 dias. Com isso, nós estamos incentivando os homens funcionários públicos desse país a ajudar as mulheres. Principalmente nessa questão fundamental, que nós sabemos que é criança nascida nos primeiros dias. A presidenta Dilma destacou no discurso a política de valorização do salário mínimo, que se tornou lei em 2007, e garantiu o aumento real de 76% da renda do trabalhador brasileiro. Todos os ganhos que nós tivemos nos últimos anos com o governo do presidente Lula e com o meu. É sobre isso que se trata defender um projeto. O salário mínimo valorizado, como ele foi no governo Lula e Dilma, ele, por exemplo, pega para as pequenas cidades, para as cidades medianas, uma extraordinária representatividade. Uma outra questão, sem dúvida, a regulamentação do trabalho doméstico. Milhões de trabalhadoras e trabalhadores, a maioria mulheres negras, trabalhando sem regulamentação, e no governo Dilma e Lula, nós tivemos a regulamentação. Em entrevista exclusiva à NBR, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, explicou como a lei orçamentária aprovada pelo Congresso, deu sustentação às decisões fiscais tomadas pelo governo da presidenta Dilma Rousseff. Ele destacou que não há razões para o pedido de impedimento da presidenta. A lei orçamentária anual, no artigo 4º, desde o ano 2015, prevê claramente que esses decretos possam ser baixados desde que eles não atinjam a meta fiscal. Foi o que foi feito. Os decretos em si não atingiram a meta fiscal, porque no momento em que você firmou o decreto, editou o decreto, houve um outro decreto contingenciando as verbas. Isto é, aquilo que foi autorizado não foi gasto. Você vai me perguntar, mas então por que você fez isso se você não podia gastar? Apenas para um remanejamento orçamentário. Por exemplo, imagine que eu tenho verba prevista no orçamento para comprar coletes para a Polícia Federal. E, de repente, por causa da Lava Jato, eu precisasse de diárias. É o mesmo dinheiro que eu deixo de gastar num ponto e passo para outro. E esses decretos apenas fizeram este remanejamento. E daqui a pouco, nas rádios de todo o país, nós temos a Voz do Brasil. Olá, hoje a Voz do Brasil vai detalhar um aumento de 9% no Bolsa Família. O benefício pode chegar a R$ 176,00 a partir de junho. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma no dia do trabalho. A presidenta também anunciou um reajuste de 5% na tabela do imposto de renda. Às 7 da noite, você vai conferir também uma entrevista exclusiva com o advogado-geral da União. Ele diz que o processo de impedimento contra a presidenta Dilma é uma afronta à Constituição. E atenção, Brasil! Atenção, Brasília! A tocha olímpica está chegando! Vamos contar como vai se dar o revezamento que vai passar por mais de 300 cidades do país. É daqui a pouquinho, às 7 da noite, na Voz do Brasil. Até lá! Convite feito para a Voz do Brasil. Nosso boletim termina aqui. Acompanhe as novidades do Executivo Federal na TV, às 8 da noite, no Jornal NBR. Se informe também pelas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal NBR. Legenda Adriana Zanotto